Ei, Cole, deixa o like, deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo, aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cebolinha, hein? Cilmeiras! Ah, Cebolinha! Veja quem chegou! Suas priminhas, a Bruna e a Bianca! Oi, Cebolinha! Bom, mana, você toma conta delas pra mim, né? Claro, mana! Oi, Cebolinha, vamos brincar? Boinha, boinha! Não, com meu calinho, não! Nem com o meu aviãozinho! Muito menos com o meu balquinho! Cebolinha, que coisa feia! Você não pode brincar com tudo isso ao mesmo tempo! Quer apostar? Tudo bem, meninas, deixa ele pra lá! Vou contar uma historinha pra vocês! Também quero ouvir! Então, a princesinha falou pra bruxa! Ah! Daqui eu não vejo as figuras! Eu quero ficar do lado da titia! Eu também quero! Uá! Eu também quero ficar do lado! Mas assim não é possível, crianças! Eu só tenho dois lados! Só se eu puser a Bianca no colo! Pronto! Vocês dois ficam um de cada lado! E... Não! Eu que quero ir no colo! Cebolinha, você é grande! Mas eu que sou seu filho! Já vi que é melhor deixar a história pra lá! Alguém quer um refresco? Oba! Eu! Eu! O que é primeiro pra Bruna? O que é o copo dela é mais bonito? Eu também quero até em cima! Ei! Esse é o meu lugar favorito! Minha mãe! Meu cacholinho! Meu banheiro! Cebolinha! Oi, mana! Vim buscar as meninas! Elas deram muito trabalho? Oh, não! Foram uns anjinhos! Só de aguentar o ciúme do Cebolinha! Ah, mana! Vá com calma! Criança é assim mesmo! No fundo, elas só querem sentir-se seguras! Puxa! Talvez eu tenha sido muito dura com o Cebolinha! Cebolinha! Pronto, filhinho! Agora a mamãe fica só com você, amor! O que é que o meu fofinho quer? Ouvir historinha? Um copão de refresco só pra você? Ah, agora não, mãe! Fica pra outra vez, tá? Ah! Ah! Pai! Esse presente é pra mim? Shhh! O que foi? Disse algo helado? Esse presente é uma surpresa pra sua mãe, que aniversaria hoje! Oba! É aniversário da mamãe! Quieto, Cebolinha! Aí vem ela! Uau! Nunca dormi tão bem! Já preparei seu café, arrumei a casa... Nossa! Por que tudo isso? Feliz aniversário, mamãe! Ah! Vocês lembraram! O que é, querido? Ah! Você tem que adivinhar! Eu ajudo você, mãe! É um vestido! Não? Um sapato? Não? Um rádio? Não? Não tenho paciência! Vou abrir! Espero que você goste! Não! Gostou? Um jogo de panelas? É auto-limpante! O que deu nela? Ai, ui! Ai, ui! Ai! Hum! Eu não sei, filho! Melhor ir falar com ela! Deixa comigo! Eu que vou falar! Querida! Uuuu! Quero ficar sozinha! Acho melhor você ir falar com ela! Hum! Mãe! Sou eu, Cebolinha! Pode entrar, filhinho! Com licença! Hum! É! Eu achei as panelas bonitas! São horríveis! É! Tá certo! São um pouco feinhas! Filho! O que eu faço durante todos esses anos? Ah! Você lava, passa, limpa a casa... E cozinho! Ah! É verdade! Faz bolo, pudim, calne... Já estou por aqui de panelas! Você não quer mais cozinhar? Não é isso! É que eu já tenho panelas demais! Isso é verdade! Eu queria uma coisa diferente! Qualquer coisa! Só um beijo que fosse! Mas panelas, não! Todo ano é a mesma coisa! Panela, aspirador de pó, secadora... Eu não quero essas coisas! Eu quero passear, jantar fora, ir ao cinema... Mas o papai não sabia disso! Ele pensou que você fosse gostar! O coitado ficou tão triste! É! Acho que você tem razão! Eu devia falar isso pra ele antes do meu aniversário! Coitado! Vamos falar com ele! Ei, querido! Desculpe! Eu sei que você teve a melhor das intenções! As panelas são bonitas! Você diz que eram olíveis! Eu disse que eram bonitas! Você que não entendeu! Na verdade, aquelas panelas são parte do presente! Parte? Tem mais panelas? Não! Aquelas panelas são um brinde da companhia de turismo Vida Boa! Hã? Eu ganhei quando comprei estas passagens aéreas para o norte do Brasil! Este aqui é o seu presente de aniversário! Ai, querido! Você é o máximo! O que você quer pro almoço? Vou usar as panelas novas hoje mesmo! Nada disso! É seu aniversário e eu vou fazer tudo! Como é complicado! Será que quando eu crescer vai ser assim também? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora eu vou fazer tudo! 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 E agora eu vou fazer tudo!